tá bonito gente, vou mostrar de longe tá bonito aquele armário esse também tá bonito esse também é bonito nossa, um armário mais bonito que o outro gente, meu céu tem os de aço também a cada peça aqui é um valor mil reais uma peça aí tem uma miniaturinha nossa, esse é lindo esse aqui, 888 aí abre o contrário esse 800 esse 900 aqui tudo 600 aí abre o contrário um armário mais bonitinho que o outro aquele ali, se não fosse tão coloridinho era bonitinho mas eu gostei daqui não é bonito? vamos ver vamos ver olha esse armário é uma peça com três com mais duas portas e duas gavetas tem que filmar pra depois poscar pra ganhar a flor vai de brinde? não, né? aqui é a flor tá filmado, tá? uma, duas, três quatro peças bom, tô indo pra Ouro Fino vou gravar um pouquinho aqui dentro de casa porque lá, às vezes, dá direitos autorais depois eu não edito vídeo, né? aqui tá um pouquinho frio tá frio, frio não mas só um pouquinho tô indo a minha mãe vai pintar os cabelos tô indo lá e a bagunça fica nossa, que calor essa mulher está ficando louca ai, como você meu batom no dente como eu sou terrível, né? eu sou cruela meus cachorros vão ficar ali na baguncinha deles mesmo e eu passei aqui só pra dizer um oi e eu vou gravar um pouco lá em Ouro Fino essa bagunça também vai ficar é pouquinho a louça a hora que eu chegar eu detono elas ah, meu look? simplesmente eu vou ter que levar um cropped bom, vocês piscaram eu já cheguei aqui no BH minha mãe ela está pegando uma carne já pintou o cabelo já fez um monte de coisa e nós estamos aqui resolvi gravar um pouquinho porque não sei não estava muito afim não mas estou aqui gravando aqui saí animada mas sabe comi alguma coisa que não fez muito bem mas estou no BH o famoso BH está com muitas promoções promoções e linguiça linguiça mortadella vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês ver pão que eu amo pão 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 tem que achar ai que lindo esse bolo olha bolo de cenoura até que está pesadinho o bolo de cenoura não está caro não mas deve ser falso tem rosquinha ai que pão fofinho pão sozinho olha esse aqui pão sová ai que pão bonitinho fofinho fofinho tem esse também vou pegar pão francês tem a nutelona pega a vontade se sirve a vontade ai vou levar um pão BH levar um integral que eu gosto vou levar um normal porque está chegando fim de semana então vou pegar dois sacocos de pão acho que vou levar um bolo não o carrinho está lá mãe ah mãe eu estou com dor no pé cansada faz isso comigo que pressa pelo amor de Deus eu quero pão vou ver se eu preciso dirigir e gravar calma pronto quero pegar pão francês bolinho de cenoura para casa mas viu que pãozinho bonitinho pãozinho bonitinho tira tira culpa sua culpa sua culpa sua culpa sua que ficou tirando onda fica tirando onda ai ó deu nisso aqui o de cenoura é muito caro né mãe vamos levar um arroz olha o arroz qual que é mais pesado arroz ou o bolinho deixa eu ver ah igual quanto é arroz 10 10 o bolo de cenoura também é 10 vergonha eu tenho as coisas lá e ai comprei meu fogão de uma boca minha mãe ficou chocada porque eu porque eu comprei o fogão fogão de uma boca para tirar em casa eu mostro para vocês tá muito legal top de chocolate é mais barato ah não vou levar não porque é vergonha na cara e fazer meu próprio bolo achei bonito esse pão de 525 e esse redondinho aqui tá tão fofinho tão bonitinho só vamos lá ver a bolação da mãe aqui eu tô levando porque chega na sexta né sexta, sábado, domingo nossa tinha um monte de pão de queijo levar tudo tudo, tudo sobrou quase nada oi mãe qual? azul também? eu tô levando um azul ah, esse é o tradicional eu tô levando um tradicional e um integral tem os doces e eu comi aquela torta doce 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 é lá não fez mais recambola mas lá era doce né mas era menor por isso por isso vou pegar pão não, não vou levar né pão francês já levei ontem eu fui marcado ontem gente tô chocada vou levar não pão só um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze tem doze não, vou levar bota seis, nove, nove quanto? oitenta e quatro vai dar para o pai na barata mais doce tá rindo perdi o carrinho ué, quis a ponta hoje? hã? quis a ponta hoje? ela já deu né não tem arroz não, não é? ficou quietinho não, não é? ah deixa pra lá não, fala muito é muito expectativa realidade não, fala coitada mulher, né? é só a mãe? compra lá agora quando ela tem lá a mandioquinha ah, tá, dez reais aquele pacotico pacotico não, abate mesmo não, porque mandioquinha é caro você levou de doce não, gostou? tá, mãe? ah, esse, gostei não, levei esse aqui leva mais um tá louco? é muito doce leva doce não doce não chega de doce granola granola vai, mãe, na melancia de novo aqui, a cadê a mandioquinha? eu tinha visto aqui, ó então, dez reais dez reais pacotinho pronto isso aí é ameixa que você gosta coisa mais linda laranja laranja linda ah, couve-flor vou levar, hein? ou não? que isso, mãe? ah, couve-flor tá compensando hoje mas eu comi todo um dia eu gosto você cozinha ela e depois passa no batismo não, só cozinha e pronto tá feio cozinha ela e pronto faço que nem uma saladinha de chuchu que nem salada de chuchu uva muito miúdo casca de laranja mas será que é só pra forno fazer o doce? é, que a gente tá molenga morango as plantas plantas sete mais de baixo às vezes é podre aí ah, o fio também é pré-cozido 34 é só fazer não gosta das miúdas, não? eu gosto das miúdas, não? a mãe não olha de jeito a comprinha de hoje é da minha mãe tá, a minha mesma é só um bocadinho eu desisti do bolo que a vergonha eu vou fazer ah, eu fiz um bolo de chubá ai, eu fiz o meu cresceu muxou, perdeu nossa, eu fiz naquele chave que eu tem bolo bem ai, você ficou uma delícia eu fazia fazia mas eu vou roial uma arca boa ai, eu tenho tudo mas eu tenho preguiça mesmo eu vou pegar um pro roial não é que não então, ai eu fiz ficou cremosinho dentro é fubá cremoso ah, o Renan é tampou no fufatão tá bom ah, ele usa né, pra meu Jesus ele tem que comprar tênis pê ah, compra assim, miserável olha o Nescau você pega de lata ou de sachê ele é miserável tem de latinha e sachê não, vai pegar o mais barato latinha não é, de lata esse aqui ó aquela é cacau pra você fazer receita bom susto vai pegar o que pro roial pro roial não é aqui bom, promoção tá boa leva o quinquene 46 reais Jesus uma Nutella gigante a gente morre ascarada não sei se é um fermento a gente quer é igual o Ionomião aquele dia oi povo tem ido embora tá não deixa eu olhar isso que eu tava você me arrastou né, cadê o pro roial eu vou olhar aqui ó, tem um monte saber limpar a casa não, cara puxa ixi ah, o pro roial era pra estar junto com a farinha mas não tá ó, o BH hoje, o BH tem que levar pra ver se é bom chinelo ai, isso 31,99 39,99 a gente bota 39 nossa, que barato que tá aqui vou achar o pro roial então todo mundo tá só nós estamos ficando aqui pro roial pro roial pro roial pro roial não é por aqui é, não é? não que é tempero ai, Jesus a gente não vai ser marcado e eu fermento parece que eu tô vendo lá longe mas não é me perdia achou? não você não perguntou pro moço? também não achei perdi perdi uma porro real 16,39 deixa eu trocar pelo carinho esse aqui pelo carinho adoro aquele esse aqui bom, só onde fica o fermento de bolo só falta não é ter passado perto não tinha muito bisão bisão isso aqui é branco este caixa de bombom para o pés e lá paga 15,20 esse aqui ai que bonitinho será que tem bolacha não sei esse não comi ainda não ai que lindo chococrio chocolate da garoto mas tá escondido ali eu vou experimentar esse chococrio aqui tá caro? tá mas eu vou levar curiosidade acabou ai eu pôr no carrinho da moça acho que eu vou trocar o meu por prêmio tá o mesmo preço o Bianco tá o mesmo preço do prêmio ai eu vou levar o Bianco nossa mãe ou você quer trocar o seu? quanto o Bianco vamos embora vamos embora mas é eu acho que eu troque então tô na dúvida é tudo 30 por por 10 né é 12 tudo é 12 tudo é 30 por 10 o que é 11? 11 pague 11 essa história já é mentira agora você me deixou na dúvida? ah vai esse mesmo ou chegou eu vou responder peguei esse chocolate aqui que é diferente nós experimentamos tá isso nós já comeu doce né? hoje eu quero comer doce mas não você vai ter que experimentar comigo vai tchau ai ai vai ai ai é o primeiro ou é o primeiro? nossa o primeiro o Fábio nem sabe que eu saí é do mãe fala essas coisas cruzes Deus é nada é cedo é isso tchau tchau em casa eu não vou gravar porque eu cheguei cansado tô cansada e amanhã eu vou trabalhar fazer faxina amanhã todo dia eu trabalho todo dia eu não fico Obrigado.